Fala aí pessoal, aqui é o Leandro Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores lápis pra desenho realista Então se você quer saber tudo sobre os melhores lápis, fica até o final do vídeo Sem mais enrolação aí, vamos pro conteúdo Bom galera, hoje eu vou focar aqui nos lápis que são baratos, tá? Mas também são bons Não tô falando aqui que tem material escolar aqui não Até porque o da Fabia Castel muita gente compra aí pra usar na escola, né? Tem o costume de comprar bastante esse lápis pra fazer exercício e tudo mais Vou falar aqui somente de lápis mais baratos Claro que existem outros aí que são bem mais caros Só que o intuito aqui do vídeo é falar justamente desses baratos Que você consegue comprar com mais facilidade e também são muito bons, beleza? Bom, então eu vou começar aqui pelo da Fabia Castel, tá? É o mais comum, né? Que muita gente usa De repente até você que tá vendo o vídeo agora, você já usa Deixa aqui no comentário, tá? Se você já usa ele É esse verdinho aqui Da linha 9000, né? Deixa eu ver aqui uma linha 9000 Tá vendo aqui? 9000 Esse aqui é o 6B, né? Claro que tem outros aí, eu tô aqui com o 6B e o 2H Que uso bastante esses dois Também, outro que eu uso aqui da Fabia é o 2H Tá? E pra detalhes, eu uso o 3B, né? Esse aqui, ó Detalhes de desenho, texturas Alguns pontos assim mais escuros Esse 3B aqui Com essa ponta mais afiada, percebe? Tem também o 6B que eu uso também bastante Com a ponta afiada assim Esse 6B aqui com a ponta mais arredondada Pra outros tipos de assombreamento Então, o da Fabia aí Você encontra com muito mais facilidade Em papelaria Assim, perto da sua casa E eles são bem baratos Eu não sei o preço assim de cabeça Mas são bem baratos Você encontra com muita facilidade Outro que também você encontra com muita facilidade Que é da Fabia também É esse aqui, ó Da... Super Soft Fabia Castel Super Soft Percebe? Fabia Castel Super Soft Black Vamos dizer que é o lápis mais escuro Eu uso um pouco ele Mas ele é bom Muito bom Então, vale a pena você também comprar Esse aqui Ele é todo preto Tá vendo? Essa partezinha dele aqui A diferença, ó Que é preto Aqui é normal A cor da madeira Normal Então, vale a pena você adquirir esse lápis também Pra mais fazer Áreas aí do desenho Com preto absoluto, né Bem escura E outros assombreamentos também Esse também é muito fácil De você encontrar junto com esse aqui, ó Em papelarias Tudo mais E outro aí que De repente seja um pouco mais caro Eu não me lembro o preço dele Mas O kit dele Costuma ser caro Se você for comprando avulso Aí Se você conseguir comprando avulso Seria até um pouco melhor, né Que é o da Fabia também Só que da linha Só que dessa linha aqui, ó Fosca, tá? Que é o... Que é pitch grafite matte Significa, né Que ele é um lápis fosco Ah, mas o que que é O que que é a diferença desse lápis fosco? É que ele Quando você faz a sombra Você reflete assim na luz Ele não reflete igual o lápis Comum Igual um lápis aqui Por exemplo, desse aqui, ó Comum Esse aqui reflete muito pouco Às vezes só é... Às vezes reflete ali alguma coisinha Mas é muito pouco Vou mostrar aqui um desenho aqui Pra vocês verem qual a diferença É esse aqui, ó Esse desenho aqui Eu fiz com ele Tem algumas partezinhas aqui Que eu usei outro lápis, tá? Mas Aqui você vai perceber Que vai brilhar mais Aí eu Primeiro vou mostrar a diferença Esse aqui é um lápis Esse aqui é um desenho Feito com tudo Esse aqui é um desenho Feito todo com lápis comum Olha só Colocar assim contra a luz Olha como que reflete aqui, ó Tá vendo? Reflete muito O grafite aqui, ó Olha lá, o cabelo Agora a diferença desse aqui Que A maioria foi feita nesse lápis O cabelo Se eu não me engano Eu usei um lápis Comum Foi um 10B Lápis 10B Por isso que o cabelo Tá refletindo tanto Mas aqui, olha a diferença O sombreamento do rosto Você não vê refletindo nada Só onde eu utilizei Um lápis comum Que foi aqui no meio da boca Aqui, ó No cabelo O sombreamento do rosto Que foi feito Todo Totalmente nele Fica intacto E você consegue ver Já tipo Meio que acusa, né? Onde eu usei O lápis comum Onde brilha assim tanto É onde eu usei o lápis comum O rosto Sombreamento do rosto todo Você não vê nada disso Tá vendo? Não brilha nada Só aqui, ó Então é essa a diferença Desse lápis fosco aí Também é muito bom E como eu dei a dica aí Se você puder ir comprando Um avulso, né? Vai comprando um por um Aos poucos Se você puder É, investir aí, né? Em comprar um kit Você compra um kit dele Ele é muito interessante Vai até o 14B Esse kit que eu comprei, né? De repente até vai Até mais Tá? Então esses daqui Foram os da Faber Os mais baratos aí Que você vai encontrar São esses aqui Que também você pode começar Se você tiver no começo aí De desenhar a lista Pode começar com Faber Castel, tá? É muito comum E esse aqui Você investe depois Se puder Outro aqui, ó Que é barato também Muito barato É esse aqui Que eu gostei bastante Essa que a minha expectativa Não era muito alta Quando eu comprei dele Eu comprei mais por Agora eu não lembro Por que eu comprei Era uma caixinha assim Não sei se eu comprei Não sei se eu ganhei É da Essa marca aqui, ó Tris Esperar o foco Essa marca aqui, ó Tris Esse aqui é o 2H, né? Que eu utilizo aqui pra Alguns detalhes mais clarinhos, né? Tá com a ponta até grande Mas galera Esse lápis me surpreendeu Ele é muito bom Muito Então se você achar dele aí Ele nessa Nessa cor aqui, ó Cinza Com essa parte preta aqui na ponta Compra desse Você vai gostar muito Muito mesmo Ele é feito no Vietnã, tá vendo? Grafite E Se você tiver dele aí Conta aqui nos comentários Sua experiência E se depois você comprar ele aí Ou se depois do vídeo Você comprar ele Você volte aqui Conta a sua experiência, beleza? Esse aqui também é bom E muito barato Então eu posso colocar aqui Mais ou menos assim, ó Do lado Vamos dizer aqui Que esse aqui é o mais barato Do lado da Faber Castel Esse aqui fica um pouquinho separado Que ele costuma ser um pouquinho mais caro E esse aqui também é um pouquinho mais caro Mas você consegue comprar também com facilidade É o da Stadler, tá? E esse aqui é muito mais usado Junto com o da Faber Castel, tá bom? Muito mais usado Assim que tem um custo bom Stadler Esse aqui é o que eu mais uso Todas as graduações dele Tô aqui com o 2H Tô aqui com o HB e o 2B Mas esse aqui é o que eu mais uso Claro, eu tenho o Faber Castel também Que eu uso o 6B, né? O 2H Mas assim De mais graduações HB, 6B 8B, 10B, 7B É sempre esse aqui O que eu mais uso Tá? Aí tem a opção De você comprar ele No kit, né? Tem um kit mais barato Que é um que vem nesse Nessa embalagem assim, ó Costuma ser um pouquinho mais barato Se não me engano Eu paguei 60, pouco Alguma coisa assim Nesse aqui Que vem Do HB até o 8B HB, 2B, 4B, 6B, 7B, 8B E tem um que é o embalagem maior Você vai pagar um pouco mais, claro Só que você vai ter mais opções De graduações, tá? Então se você puder investir Você vê aí Qual que cabe mais no seu bolso Se é esse Menor Ou que vem Um estojo maior Ou você compra ele a bolso, né? Vai comprando aos poucos Tipo Dois lápis de HB Guarda Aí compra Lápis 2B Guarda Vai comprando Até chegar Várias graduações Tá? Então esse aqui Bom demais É muito, muito bom ele Tá? Então assim que puder Compre dele E se você já tem Conte também Sua experiência Nos comentários E por último aqui Também Da Stadler Stadler 8B, né? Mas ele é Linha Black, ó Black Ele é um lápis Estilo esse aqui, ó Da Super Soft E é muito bom Deixa muito, muito escuro E ele, ó Aconselho você só trabalhar Em partes de preto absoluto mesmo Onde você não vai mexer mais Porque ele é o lápis É... Parecido com se fosse um lápis de cor Que você não consegue esfumaçar nem nada É bom então É bom então Você sempre fazer ele Em partes tipo Fios de cabelo Fios de sobrancelha Ou cílios Ou até mesmo um fundo preto Faz com ele, tá? Não trabalhe sombreamento Nada do tipo, não É... E ele também é um pouco mais caro, tá? Eu não sei se ele seria até mais caro Do que esse aqui da Faber Mas eu não lembro também É... E... Se eu não me engano Eu comprei ele a Vul Eu só tenho Eu comprei dois 8B e dois 6B E nada mais E até hoje eu não comprei mais Também eu uso ele pouco Tá vendo que eu já comprei já tem muito tempo E ele tá aqui grande ainda Eu uso muito pouco Mas ele também é muito bom E se você puder investir também Vai, compra aí E vai testando, né? Os tipos de lápis E qual você vai se adequar mais Nesse... Nessa lista que eu mostrei aqui pra vocês Beleza? Deixa eu mostrar aqui mais ou menos agora Num papel Como que cada um vai reagir Starder Black Vou fazer aqui tipo um sombreamento E como é que ele reage Um preto bem absoluto, ó É ele pra você trabalhar assim, ó Sempre forçando mais um pouco Pra preencher bastante a folha E fazer esse preto absoluto Percebeu aqui? Agora eu vou fazer aqui com O Super Soft Faber Outra Black também Ele é claro que vai ser diferente Não, o material dele já é um pouco diferente O estilo do grafite dele E claro que vai ser um pouquinho mais claro E com certeza é um pouquinho mais claro, né? Aqui tá com a ponta meio ruim, né? Mas... É pra ver já a diferença aqui, ó De repente no vídeo você não consegue ver tanta impressão Mas esse aqui tá bem mais escuro Mas esse aqui tá bem mais preto do que esse Aqui não é pra mostrar quem é o mais escuro, tá? Tô mostrando só o tipo de lápis, tá? É, eu vou continuar aqui com o Faber, né? Faber comum Outro aqui comum Mas vocês sabem que ele é dessa linha 9000 Esse aqui é o 6B Que eu uso bastante Não vou fazer com os outros não da Faber, não Tô mostrando aqui mesmo Esse aqui, claro, que é o da Tris, né? Claro que não vai sombriar nada Porque ele é 2H Então ele vai ficar bem clarinho Só pra você ver o estilo de cada lápis aí Era pra eu seguir o raciocínio aqui, né? Ainda do Faber aqui ainda, né? Mas... Eu vou colocar aqui Faber É... Fusco, né? Escrever sim Fusco Mas você sabe que é essa Grafite Matte Ele também é bem escuro, tá? É muito bom O lápis é muito bom mesmo Gostei muito de trabalhar com ele É... Vamos lá aqui da Stadler Esse aqui vai ser o... Mers Lumograph Ele é esse aqui, ó... Mers Lumograph Você... De repente você acha aí outras... Outras opções e não sabe Pô, mas qual é aquela opção de lápis ali que eu não sei Aqui, ó... Mers Lumograph Se você tem que ver direito É muito baratos... Claro que o Faber Castell é muito barato, né? E... São os mais comuns E... Esse foi o vídeo de hoje O desenho Tem uma playlist aí no canal É só você conferir aí Qual desenho aí Só você conferir cada desenho aí Na playlist do canal, beleza? Então... Deixa aqui seu comentário aqui Dizendo o que você achou desse vídeo E é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não esqueça de deixar seu like Deixe um comentário também Dizendo aí É... Quais que você usa É... Qual a sua experiência com cada lápis Qual marca que você gosta mais, tá? Deixe seu comentário aí Que vai ser muito importante Vou estar lendo Respondendo aí Com certeza, tá? Comente aí também Qual assunto que você quer Que eu traga aqui pra vocês, tá? Que eu estarei aí estudando E fazendo um vídeo aí Tudo sobre desenho realista, beleza? Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo Um forte abraço E até a próxima